Olá rapaziadinha, hoje eu tô aqui pra levar vocês pra o meu Instagram, é isso aí rapaziada Hoje eu vou tá fazendo uma live bem maneira lá, respondendo várias perguntas, tirando várias dúvidas Esclarecendo muita coisa bacana lá pra vocês, valeu? Eu botei uma caixinha de perguntas galera lá no Instagram e a rapaziada tá lá mandando várias perguntas Daqui a pouco eu vou sentar ali, vou anotar tudo no caderno e vou tá fazendo uma live ao vivo lá no Instagram pra vocês Valeu rapaziada, vou tá fazendo no Instagram, porque é uma caixinha de perguntas lá no Instagram Então bora pro Instagram agora, me segue lá, vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra vocês Valeu rapaziada, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, valeu? Nem ia lançar vídeo aqui, mas falei, pô, vou lançar o vídeo lá pra galera do YouTube também, pra galera correr pra lá também Quem não tem Instagram, pega o Instagram da mulher, quem não tem Instagram da mulher, pega o Instagram da filha, da prima Tem que seguir a gente lá rapaziada, segue a gente lá no Instagram, a gente tá postando foto todo dia Ó, esse troféu aqui eu ganhei hoje com o coleiro American Black, ficando em primeiro lugar com 154 cantos 152 né, e esse daqui ontem com 160 com fuzil A gente foi lá no torneio do Choque, primeira vez que a gente vai lá e... E leva o fuzil E... pô, tornei bem bacana, bem maneiro, gostei muito Longe pra caramba rapaziada, a gente saiu daqui, era umas 3 e... umas 7 horas da manhã Pra chegar lá 9 e... porra Saímos daqui, eu saí de casa umas 6 e meia da manhã Aí eu peguei o Léo na casa dele, umas 7 horas pra depois a gente partir pra lá Se a gente chegou lá, não tinha nem mais estaca pra gente O amigo teve que tirar o coleiro da roda pra poder botar o fuzil Foi uma coisa de maluca Mas foi maneiro pra caramba, a gente se divertiu É, e graças a Deus a gente conquistou aí o primeiro lugar lá E ficamos também em quinto lugar com 121 cantos do clandestino Cantando lindo, como sempre né E hoje a gente também ficou em nono lugar cara Testando uma fêmea nova com o coleiro rei do camarote E ele gostou Tava muito bem o torneio todo, infelizmente passou o gavião na segunda marcação Que inclusive atrapalhou o American Black também na primeira No finalzinho da primeira marcação com 13 minutos passou o gavião Então atrapalhou todos os coleiros da primeira E os da segunda né Então atrapalhou um pouquinho as aves Mas foi mais um teste mesmo com ele Gostei do que eu vi Porque a fêmea dele tá muito mal galera A fêmea dele tá na muda braba demais mesmo E acredito que vai ser melhor Eu tá puxando ele com uma outra fêmea Já que ele não sentiu Ele tá de boa Falando com vocês aqui igual repórter Tá vendo aí Microfonezinho e tal É porque aqui fora dá muito eco de fora e tal Então tem que botar um microfonezinho rapaziada Mas enfim Espero que vocês curtam lá Sigam a gente lá no Instagram Deixa o like aí pra esse vídeo aqui Apesar de ser um vídeo curtinho Mais pessoas veem E poder ir lá pro Instagram E aprender também Que vai ter muita coisa bacana né O canal aqui que Um dos canais né Que eu não vou falar mais Porque eu não sou melhor do que ninguém Um dos canais que mais bota coleiro Pra cantar no mundo E ganha troféu no mundo Um dos canais né Que tem muito canal bacana aí Tem muita gente boa aí no Brasil inteiro O Brasil é gigante Tem muito ganhador Tem muito cara que puxa de verdade Igual a mim E bota pra cantar também Então Parabéns a todos eles Né E eu acredito que vai ser bem bacana Vou deixar o link na descrição do vídeo Inclusive Do meu curso Sim Eu tenho um curso online aí Muito maneiro Que tá ajudando muita gente também Tem muita gente adquirindo cara Muito Muito Inclusive eu postei várias fotos E vários prints Lá no meu Instagram Várias vezes já Nos stories lá da galera Elogiando Falando que botou as aves pra cantar Porque tem muita coisa galera Aqui no Youtube tem muito vídeo Aqui no Youtube tem 500 É só vocês olharem aí Eu acho que tem quase 600 vídeos Só que tem muito vídeo eu puxando pra roda Contando a história dos coleiros Essas coisas Então assim As mexidas Não tem tanto também Tem um monte Eu acho que é o canal que mais tem mexida de coleiro No Youtube É o meu Mas No curso É só mexida filho É só manejo Pra tentar botar o seu coleiro pra cantar E fazer de você um campeão Pra você conquistar tudo isso aqui Que eu conquistei Porque aquilo ali foi adquirido em muitos Muitos anos de experiência Muitos anos aí indo pra roda E adquirindo experiência E conhecimento Que é o mais importante E tudo isso eu passo pra vocês Valeu rapaziada Espero vocês lá 7 horas da noite Valeu Lá no meu Instagram Tamo junto Instagram João Jesus Coleiros Oficial Caso você não queira Clicar no link abaixo aí Valeu rapaziada Tamo junto Beijão Obrigadão por tudo Tchau